Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Como eles viam que não caíam foram chamar um amiguinho Três elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Como eles viam que não caíam foram chamar um amiguinho Quatro elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Quatro elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Como eles viam que não caíam foram chamar um amiguinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, ô Era mu, mu pra cá Era mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ô Era mu, 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 E nesse sítio tinha um cavalo, ia ia ó Era ir, ir pra cá, era ir, ir pra lá, era ir, ir, ir pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia ó Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma ovelha ia ia o Era bebe pra cá, era bebe pra lá, era bebe pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cachorro ia ia o Era ao ao pra cá, era ao ao pra lá, era ao 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 pra todo lado Era ao ao pra cá, era ao ao pra lá, era ao 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau A canoa virou, pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A canoa virou, pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ela vai é de fusão Ela vai é de fusão O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A! A sapa na lava pá, na lava parca na cá A la mara lá na laga, na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Agora vamos usar o E e assim por diante É assim, pê, nê leve-pê Nê leve-pê, pêr-pê, pêr-pê, pêr-pê Mê chê-lê É assim, pê, nê lê v pé Nê lê v pércí. Nikê Lê lê, nê lê, kê Lê lê vê, pêr-cí, nikê Mês tê exilí Ó, son, pa, nê lovo-pa Nê lovo-pa Pô, pôr conô-cô O la moro la no lo go no lo fa pa por co no co mos coxolô Usubu no lovo pu no lovo por co no co Ulu morulo no loco no lovo pu por co no co mos coxolô Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Pimpom toma sua sopa e não suje o babador Pois come com cuidado que é feito com amor Pimpom toma sua sopa e não suje o babador Pois come com cuidado que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama dormir e descansar Pimpom me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, 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 Pimpom Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome Pimpom, 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 Pimpom Era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E pingo era o seu nome INGO 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 E pingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E pingo era o seu nome INGO 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 E pingo era o seu nome INGO Um agricultor tinha um cachorro E pingo era o seu nome INGO 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 E pingo era o seu nome INGO 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 E bingo era o seu nome Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Beber dedo, beber dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou com aqui vai Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Beber dedo, beber dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Lá em casa tinha um pinto, lá em casa tinha um pinto E o Pintinho Piu, e o Pintinho Piu Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha E a galinha come o Pintinho Piu Lá em casa tinha um galo E o galo corakocó e a galinha có Lá em casa tinha um capote E o capote tó fraco E o peru clu clu e o galo para cocó e a galinha coi E o pintinho pio e o pintinho pio e o pintinho pio e o pintinho pio Lá em casa tinha um gato, lá em casa tinha um gato E o gato miau e o capote to fraco E o peru clu clu e o galo para cocó e a galinha coi E o pintinho pio e o pintinho pio e o pintinho pio Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro E o cachorro ao e o gato miau e o capote to fraco E o peru clu clu e o galo para cocó e a galinha coi E o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra E a cabra-mé, e o cachorro-au-au, e o gato-mehão E o capote-to-fraco, e o piru-glu, e o galô-coracocó, e a galinha-có E o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Lá em casa tinha um bode, lá em casa tinha um bode E o bode-pé, e a cabra-mé, e o cachorro-au-au, e o gato-mehão E o capote tô fraco, e o piru glu glu E o galo coracocó, e a galinha có E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca mãe, e o pó de pé E a cabra mãe, e o cachorro ao ar E o catuminha, e o capote tô fraco E o piru glu glu, e o galo coracocó E a galinha có, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um boi Lá em casa tinha um boi E o boi-mui, a vaca-mói, o pó de pé e a cabra-mei E o cachorro-au-au, e o gato-me-au, e o capote-to-fraco E o peru-glu-glu, e o galo-coracocó, e a garinha-có E o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Lá em casa tinha um trator Lá em casa tinha um trator E o trator-prrr E o boi-mui, a vaca-mói, e o pó de pé e a cabra-mei E o cachorro-au-au, e o gato-me-au, e o capote-to-fraco E o peru blu blu, e o galô coracocói, a galinha cori E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Ramp-te-damp-te, sentou no muro Ramp-te-damp-te, caiu no chão duro Todos os cavalos e homens do rei, não conseguiram juntá-lo outra vez Ramp-te-damp-te, sentou no muro Ramp-te-damp-te, caiu no chão duro Todos os cavalos e homens do rei, não conseguiram juntá-lo outra vez Era uma vez, três porquinhos, que viviam com sua mãe em uma pequena casa Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos A mamãe chamou os três porquinhos Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo Mas nunca se esqueçam Tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma possível Essa é a única maneira de permanecer vivo Felizes e tristes ao mesmo tempo Os três porquinhos se despediram de sua mãe E foram pelo caminho Depois de um tempo, eles encontraram um espaço Onde eles poderiam construir sua própria casa O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida De construir uma casa dessa forma Sobrava bastante tempo para brincar O mais novo deles terminou sua casa em um dia Ele gritou para os outros Ei, vocês! Eu já terminei! O porquinho mais velho deu uma olhada na casa Ok, mas esta casa não parece estar firme Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão Bom, se preocupe, não vai acontecer nada Ok, não diga que eu não avisei você O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta Decidiu construir uma pequena casa Sua casa levou exatamente três dias para terminar Essa casa era um pouco mais forte que a de palha Meu querido irmão Você fez um excelente trabalho Mas isso não parece seguro Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, esta casa é muito segura Ok, não diga que não avisei Enquanto os dois porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém construídas O mais velho de todos estava trabalhando constantemente Porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil Tudo o que eles faziam era brincar e matar o tempo Não se incomode com isso, você pode terminar rapidamente como nós Ele é muito medroso O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los Ele trabalhou por uma semana inteira E conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras Um dia depois, um lobo faminto chegou perto das casas Ele primeiro ficou em frente à casa feita de palha O porquinho estava descansando em sua casa feita de palha O lobo bateu na porta Abra a porta e deixe-me entrar Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa Você não pode fazer nada, minha casa está bem forte E então o lobo bufou e soprou e explodiu a casa Mas ainda bem que o porquinho conseguiu fugir Ele correu para a casa do seu irmão feita de madeira Ele bateu na porta e quando o porquinho do meio abriu O outro porquinho se atirou para dentro da casa Rápido, fecha a porta, o lobo pode entrar aqui Não se preocupe, ele não pode fazer nada aqui nesta casa Depois de um tempo, o lobo chegou até a casa de madeira do segundo porquinho E gritou Abra a porta e me deixe entrar Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa Você não pode explodir minha casa E então o lobo bufou e soprou, explodiu a casa e derrubou Os porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho Irmão, o lobo está vindo por aí, o que vamos fazer? O porquinho mais velho respondeu com certeza Não se preocupe, o lobo não pode entrar nesta casa Um pouco mais tarde, o lobo faminto chegou até a terceira casa E gritou Abra a porta e me deixe entrar Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa Bem, tente, lobo mau Você não pode entrar nesta casa O lobo ficou muito irritado Ele bufou e soprou Mas nada aconteceu Ele não conseguiu derrubar a casa Ele tentou e tentou Mas ele não conseguiu mover um único tijolo Finalmente, já exausto, o lobo decidiu tentar uma outra maneira de entrar Ele viu a chaminé no telhado E começou a escalar Percebendo que o lobo ia subir no telhado e descer a chaminé O porquinho acendeu rapidamente a lareira logo abaixo da chaminé E colocou uma grande panela de água O lobo mal escalou a chaminé e já se atirou E caiu direto na água fervendo Ah, me ajude Eu estou me queimando Me salve Ah, me ajude Finalmente, livre do lobo Os porquinhos se abraçaram com alegria Os três porquinhos foram à casa de sua mãe no dia seguinte Para contar a ela tudo o que aconteceu O mais novo foi até a sua mãe e disse Você estava certa, mamãe Tudo o que fazemos neste mundo, temos que fazer o nosso melhor Se você realmente se esforça em algo, será um sucesso A partir daquele dia, os dois porquinhos nunca mais foram preguiçosos Trabalharam duro como seu irmão mais velho E viveram uma vida feliz e segura Era uma vez uma bela princesa num grande castelo Um dia, o seu pai, o rei, lhe deu uma bola de ouro de presente de aniversário Feliz aniversário, minha filha Obrigado, papai A princesa amou a bola de ouro Ela ficava o tempo todo brincando com sua bola no jardim Um dia, ela saiu com sua bola e começou a brincar com ela, jogando-a para cima A princesa foi até um pequeno lago e continuou a brincar com a bola Até o momento em que ela não conseguiu pegar Minha bola caiu no chão e começou a rolar Minha bola! A princesa correu atrás da sua bola dourada, mas a bola ia rolando mais rápido e mais rápido Até que a bola caiu no lago e afundou na água Ah, não! A princesa sentou à beira do lago e começou a chorar Minha bola dourada! Como vou fazer para pegar ela de volta? De repente, ela ouviu uma voz Rubber! Minha bela princesa, por que você está chorando? Rubber! Ela olhou em volta, mas não sabia de onde vinha aquela voz Quando ela olhou de perto, percebeu que a voz vinha do sapo Que estava na beira do lago, olhando para ela O sapo saltou em direção à princesa e perguntou novamente O que há de errado, princesa? Por que você está chorando? A princesa ficou atordoada quando viu um sapo falante Um sapo falante? Mas como? Bem, eu estou aqui falando Agora me diga, por que você está chorando? Depois do susto, a princesa começou a contar a sua história A bola de ouro que meu pai deu caiu no lago Ela já está lá no fundo Como faço para pegá-la? O sapo foi até ao lado da princesa e fez uma oferta Minha linda princesa, vou trazer de volta a sua bola Mas em troca, eu preciso que você me faça um favor A princesa ficou curiosa Qual seria o favor? Se você aceitar ser minha amiga Eu gostaria de morar junto com você no castelo A princesa pensou e aceitou sua oferta Então, o sapo pulou na água e sumiu Pouco depois, ele apareceu com a bola de ouro E jogou para a princesa Muito feliz e com sua bola novamente A princesa começou a caminhar de volta para o castelo Vendo que a princesa tinha deixado ele para trás O sapo gritou e foi atrás dela Minha linda princesa, você se esqueceu de mim Você prometeu me levar para o castelo A princesa gritou de longe, rindo Eu não acredito que um sapo feio como você Acreditou que poderia viver com uma bela princesa como eu Ribbit A princesa deixou o sapo ali E voltou para o seu castelo A noite, o rei e a rainha e a princesa Sentaram-se à mesa de jantar Quando começaram a comer Ouviram uma batida na porta A empregada disse que o sapo tinha chegado Disse que ele foi convidado pela princesa E pediu permissão para entrar O rei, surpreso, perguntou à sua filha O que está acontecendo, minha filha? Bem, é que papai... E a princesa contou tudo o que tinha acontecido Naquela manhã na lagoa Se você fez uma promessa ao sapo Para salvar a sua bola Mantenha a sua palavra O rei ordenou que a criada recebesse o sapo lá dentro Um pouco mais tarde A porta se abriu E o sapinho entrou saltando E parou bem ao lado da mesa de jantar Boa noite a todos E obrigado, meu rei, por permitir que eu entrasse Com um grande salto O sapo parou ao lado do prato da princesa Ela não gostou nem um pouco daquilo O rei ordenou um prato para o sapo Mas o sapo o impediu Não há necessidade de um prato Eu posso comer no prato da princesa? Robert O sapo começou a comer no prato da princesa Ela estava realmente chateada com ele Mas pensou que ele iria embora logo após o jantar Então não disse nada Mas o sapo não tinha intenções de ir embora depois do jantar Quando ela saiu da mesa Ele seguiu a princesa até o quarto O tempo passou E o sapo ficou sonolento Minha princesa Eu estou realmente com sono Gostaria de dormir em sua cama Se não se importa Para não perturbar o seu pai A princesa teve que dizer sim a isso também O sapo pulou na cama E colocou a cabeça sobre o travesseiro Tentando não demonstrar a sua raiva A princesa deitou ao lado do sapo E dormiu Na manhã seguinte O sapo acordou a princesa Bom dia minha linda princesa Eu tenho mais um desejo Se você fizer isso Irei embora imediatamente Ouvindo que o sapo feio iria embora em breve Ficou extremamente feliz Mas tentou disfarçar Ok Me diga o que quer dessa vez O sapo olhou em seus olhos E... Eu quero que você me beije minha princesa A princesa pulou da cama furiosa Ah como se atreve Isso é impossível O sorriso no rosto do sapo desapareceu E em vez disso Uma gota de lágrima caiu A princesa pensou melhor Ok É só um beijinho mesmo Provavelmente Eu não vou te ver nunca mais Então... Assim Ela lhe deu um beijo Assim que ela beijou o sapo Uma luz branca e brilhante Cobriu o quarto A princesa não conseguia enxergar nada Depois de alguns segundos A luz desapareceu A princesa conseguiu enxergar novamente Mas dessa vez Ela não podia acreditar no que via Exatamente no lugar onde o sapo estava Havia um homem muito bonito A princesa ficou atortuada com o que estava vendo Ela não conseguia acreditar naquilo Quem é você? Cadê o sapo que estava aqui? Minha linda princesa Eu sou um príncipe de uma terra distante A bruxa malvada lançou um feitiço E me transformou em um sapo Para quebrar o feitiço Eu tive que passar uma noite ao lado de uma princesa E obter um beijo dela Graças a você Eu fui salvo de ser um sapo pra sempre A princesa ficou muito surpresa Mas também muito feliz com o que ela ouviu Ambos foram até o rei contar a notícia Esta é a segunda lição que o sapo te ensinou Querida filha Não devemos avaliar e julgar ninguém Apenas pela aparência Sem saber toda a verdade sobre elas O rei hospedou o príncipe Por mais alguns dias em seu castelo O príncipe e a princesa Foram até o lago onde se conheceram Minha princesa Você quer se casar comigo e vir para o meu reino? A princesa sorriu e acenou com a cabeça Aceitando a oferta do príncipe Naquele momento Um som quebrou o silêncio Eles olharam para ver de onde vinha o som Havia um sapo na beira da lagoa Olhando pra eles Eles esperaram o sapo falar Mas não aconteceu Ambos começaram a rir Não se preocupe Tenho certeza que você também encontrará a sua princesa O príncipe e a princesa se casaram E viveram felizes para sempre Era uma vez um reino Um reino cheio de felicidade E naquele reino vivia o rei e a rainha Que tinham apenas um desejo O desejo de ter uma filha O rei e a rainha eram pessoas muito amáveis Então eles sabiam em seus corações Que um dia seu desejo se tornaria realidade E um belo dia E um belo dia o seu desejo se tornou realidade Eles foram abençoados com uma menina Porque ela era tão brilhante como o sol que iluminou o dia Deram à pequena princesa o nome de Aurora Ou seja, luz do dia O rei e a rainha decidiram fazer uma grande festa Para comemorar a alegria e o nascimento de Aurora Todos foram convidados Até as fadas que vivem na floresta misteriosa Mas o rei e a rainha cometeram um grande erro Eles se esqueceram de convidar uma fada em particular Todos de todo o reino apresentaram seus dons E os melhores desejos para Aurora E por último, mas não menos importante Foi a vez das fadas As fadas deram presentes incrivelmente únicos para Aurora Com suas varinhas mágicas Presentearam Aurora com qualquer coisa que ela pudesse querer no mundo Que a beleza do mundo seja com você em todos os momentos Pequena princesa, o meu presente é felicidade eterna Que você jamais seja triste e seja sempre feliz Assim que a última fada iria apresentar seu presente Algo muito inesperado aconteceu De repente, o salão foi coberto por uma fumaça verde E quando a fumaça se foi A fada preta apareceu O rei perguntou quem era esta fada que estava estragando a bela cerimônia As outras fadas imediatamente a reconheceram Era a fada má, de coração negro Então vejo que todos foram convidados Todas as pessoas do reino Reis, rainhas, amigos e até as fadas Mas infelizmente eu não fui convidada O rei pediu desculpas pelo seu comportamento indelicado Mas eu não vou deixar essa linda princesinha sem um presente meu A linda princesa vai crescer cercada de amor, felicidade e admiração Mas... No seu décimo sexto aniversário Pouco antes do anoitecer Ela vai se picar com uma agulha E desaparecerá para sempre Prendam este monstro! Gritou o rei Mas a fada preta desapareceu dando sua gargalhada má Foi a vez da última fada dar o seu presente Ela não era tão poderosa como a fada preta Mas ela desejou uma coisa que poderia pelo menos amenizar a maldição Eu não posso impedir a maldição Mas posso mudar o resultado Você não morrerá quando a maldição acontecer Mas dormirá um sono profundo E vai acordar somente com um beijo de amor verdadeiro O rei, com a tentativa de impedir que essa maldição ruim acontecesse Ordenou que todas as agulhas, máquinas de costura Ou qualquer coisa semelhante à agulha Fosse pego e queimado no pátio do castelo Com os dons das fadas Princesa Aurora cresceu como uma criança linda e querida que todos amavam Um dia, seu pai, o rei Ordenou três fadas para cuidar e proteger a Aurora O que provou ser uma tarefa bastante difícil para elas Porque a Aurora não estava tendo contato com ninguém além das três fadas A Aurora cresceu e se tornou uma jovem muito bonita Finalmente, chegou o dia Era o aniversário de dezesseis anos da princesa Aurora Mas era somente antes de anoitecer que a maldição da fada preta aconteceria O rei e a rainha fizeram tudo o que podiam para evitar que a maldição acontecesse Mesmo assim, ainda estavam muito preocupados Eles trancaram a linda princesa em um quarto para protegê-la Mas ela não tinha ideia do que estava acontecendo A Aurora não estava satisfeita em ficar presa De repente, uma porta apareceu na parede A Aurora estava encantada com essa porta que ela nunca tinha visto antes E ela ouvia barulhos vindo de trás da porta Curiosa e sem saber o que ia acontecer, ela entrou na porta Em uma sala havia uma mulher costurando E a Aurora andou meio desnorteada até a máquina de costura Assim que o sol estava se pondo, a maldição da fada preta estava prestes a acontecer A Aurora estendeu a mão até a agulha E neste momento aconteceu Com apenas um toque na agulha, ela caiu e adormeceu em seu sono eterno E lá estava ela O sol se pôs e a maldição da fada preta foi realizada no aniversário de 16 anos de Aurora Vestiram ela com sua roupa mais bela e colocaram-a em uma cama de flores Assim começaram os dias em que a Aurora seria conhecida como a Bela Adormecida O rei e a rainha, não suportando a dor, decidiram colocar todos no castelo para dormir Até o momento em que a princesa acordasse 100 anos se passaram Um dia, um belo príncipe estava passando por perto E ele viu o castelo quebrado, coberto com espinhos e arbustos Seus homens contaram as histórias sobre o castelo e a Bela Adormecida O príncipe ficou entusiasmado Então ele decidiu entrar no castelo Os arbustos e os espinhos eram muito grossos Mas era impossível passar por cima deles Assim ele pegou a sua espada e começou a abrir a passagem da sua maneira Depois de cortar os espinhos ele finalmente chegou a porta e viu dois guardas dormindo Ele abriu a porta e ficou surpreendido com o que viu Havia pessoas caídas em toda a parte Então ele começou a caminhar pelo castelo E foi até o quarto do rei O rei e a rainha estavam dormindo em suas poltronas Então ele viu um quarto com uma porta entreaberta Ele entrou Este era o quarto onde a Bela Adormecida dormia Em uma cama bonita cheia de flores O príncipe foi até a cama Olhou para a linda princesa e se inclinou sobre ela Você é a Bela Adormecida? Você é tão linda! Sussurrou o príncipe Se sentindo cheio de amor Ele a beijou na testa Naquele momento ela abriu os olhos E viu o belo príncipe olhando para ela Com seu despertar Todos no castelo acordaram de seus 100 anos de sono O rei e a rainha ainda surpresos Correram para o quarto de Aurora Para ver o que estava acontecendo Quando viram sua bela filha acordada Eles ficaram cheios de alegria e felicidade O príncipe pediu para a Bela Adormecida se casar com ele A princesa sorriu e aceitou sua proposta E o rei deu a sua bênção ao príncipe Que salvou sua filha e seu reino Eles tiveram um casamento tão lindo Jamais visto antes E todos eles viveram felizes para sempre Era uma vez uma garotinha Que sempre usava um pequeno chapéu vermelho Por isso todos a chamavam de chapéuzinho vermelho Querida! Sim mamãe! Você sabe que a sua vovazinha está doente Você não gostaria de ir até a casa dela E levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro mamãe, será um prazer A pequenina, penteada como sempre Vestindo seu chapéuzinho vermelho Partiu em direção à casa de sua vovazinha Não sai do seu caminho nem atravessa a floresta dos coelhos Disse sua mamãe enquanto ela partia Chapéuzinho vermelho adentrou na floresta cantando alegremente Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho Chapéuzinho vermelho chegou em uma clareira repleta de flores Elas eram das mais diferentes cores Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó Ela vai adorar Enquanto o chapéuzinho vermelho colhia as flores Ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho De repente, ela escutou um ruído nos arbustos De repente, um grande lobo mau apareceu Chapéuzinho vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente Que deixou cair o cesto que carregava Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão Em seguida, ele entregou o cesto para Chapéuzinho Que ficou surpresa com um inesperado gesto do lobo mau Oh, muito obrigada Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovózinha Ela mora do outro lado da floresta Em uma pequena casa amarela Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos Ah, verdade? Sim, sim, você pode me chamar de Chapéuzinho vermelho Como todo mundo me conhece Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega Assim você terá tempo de terminar seu buquê Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingada De um caçador que se aproximava E correu o mais rápido que pôde Chapéuzinho vermelho olhou em volta E ao perceber que estava perdida Começou a chorar Escutando seu choro O caçador logo veio ao seu encontro O que faz você aqui sozinha, pequena? É muito perigoso por aqui Acredite, eu sei do que estou falando Eu estou à procura de um lobo mau Que anda por essas bandas já faz algum tempo Chapéuzinho vermelho estava envergonhada Por não ter dado ouvidos à sua mãe E ter se distanciado do caminho entrando na floresta A canhada, ela preferiu não contar ao caçador Que havia encontrado o lobo mau Eu, é... Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha Que mora do outro lado da floresta Mas me perdi no caminho Ora, minha pequena Eu lhe acompanho até a casa dela Juntos, eles retomaram o caminho Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta E logo chegou na casa da vovozinha Ele bateu à sua porta E a vovozinha respondeu lá de dentro Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu Sou eu, vovozinha Chapéuzinho vermelho Eu trago para a senhora chás e biscoitos Preparados pela minha mamãe A porta está aberta, minha queridinha Entre! O lobo, já muito ansioso Abriu a porta e entrou Minutos mais tarde Chapéuzinho vermelho e o caçador Também chegaram na casa da vovó Agora vá, minha pequena Entre depressa para encontrar a sua vovozinha Aham O caçador retomou seu caminho e partiu Chapéuzinho vermelho bateu à porta E escutou a vovó responder lá dentro Quem é? Sou eu, vovozinha Chapéuzinho vermelho A porta está aberta, queridinha Você pode entrar Chapéuzinho vermelho hesitou por um momento A voz de sua avó não era a mesma Estava muito diferente Mas então ela se lembrou que sua vovozinha estava doente Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha Chapéuzinho vermelho então abre a porta e entra O lobo mau estava deitado na cama Vestido com as roupas da vovozinha Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas Deixando o quarto escuro Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha Chapéuzinho vermelho não conseguiu reconhecê-lo Minha querida, como você é gentil de vir até minha casa Para trazer esse cesto de chá e biscoitos Se aproxime para que eu possa te dar um abraço Venha minha criança Se aproxime um pouquinho mais de mim Chapéuzinho vermelho colocou o cesto no chão Mas não teve coragem de se aproximar Sua vovozinha parecia muito mudada Vovózinha, eu nunca reparei que seus braços são compridos É para poder abraçar você melhor, minha pequena Vovózinha, e por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena Mas, vovózinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena Hum, e vovózinha, por que seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil, é para comer você melhor, criancinha O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovózinha Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Vermelho Socorro! Socorro! O caçador correu em direção aos gritos Ele entrou na casa da vovózinha E logo dominou o lobo mau Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau Dessa vez você não me escapa O caçador abriu a barriga do lobo E resgatou a vovózinha Obrigada, senhor caçador Você salvou nossas vidas Ah, não foi nada Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe A vovózinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido Ela também preparou o chá e depois de tomá-lo, ficou bem melhor Chapeuzinho Vermelho prometeu a sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa cantando alegremente Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito A floresta dos coelhos voltou a ser como era antes Cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos Cheia de alegrias e com muitos coelhos